Bom pessoal, eu sou o Vini, sejam bem-vindos ao meu canal e nesse vídeo vou mostrar para vocês a como remover o código PIN do chip no seu Moto G22 Primeiro, entra no ícone configurar, vem nesse buscador e você pode escrever aqui a palavra bloqueio do chip Vai aparecer aqui, você clica e te traz diretamente a opção No meu caso, eu vou entrar manualmente descendo para baixo até segurança e privacidade Vai no final, mais configurações de segurança, aqui está bloqueio do chip e aqui você vai desativar Atualmente vai pedir o código PIN do seu chip, você vai colocar, clique em ok, sim, um PIN inativo Ou seja, o código PIN do chip número 1 foi desativado, beleza? Basicamente esse foi o vídeo, se eu te ajudei não esqueça do like, deixe o seu comentário aqui embaixo Que ajuda bastante com engajamento no YouTube E se for possível, se inscreva no canal para mais vídeos Um abraço a todos e até o próximo vídeo Um abraço a todos e até o próximo vídeo Tchau.